Fala meu povo, beleza? Começando o vídeo aqui com uma frase, tá bom? Nunca faça essas coisas pensando assim Ah, eu vou fazer isso aqui, será que vai dar certo? Você tem que pensar assim, eu vou fazer porque vai dar certo, entendeu? Insista, persista e não desista, beleza? Só pra começar o vídeo aí com essa frase do dia, beleza? Já vamos se inscrevendo e deixando o like, fechou? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau